O tempo consolida o conhecimento proporcionado pela ciência e aplica elementos matemáticos, técnicos e científicos. Materiais, estruturas, máquinas, aparelhos e sistemas que contribuem para a evolução da civilização. A experiência eleva a habilidade ao estado da arte e viabiliza soluções considerando a sociedade, o desenvolvimento tecnológico, a economia e o meio ambiente. A Temon acredita nisso e desde sua primeira obra em 1978 sabe que o grande desafio é compreender as obras como um organismo vivo. Um organismo onde precisam funcionar com alta performance os sistemas elétricos, hidráulicos e mecânicos. Comunicações analógicas e digitais que podem transportar uma enorme quantidade de informações de forma integrada e contínua. Além de sistemas de segurança que acompanham quem entra e quem sai dos edifícios. Todos esses recursos funcionam como artérias que pulsam continuamente. Suas instalações são planejadas criteriosamente por profissionais de alto nível que contam com softwares avançados para estudar e dar soluções para possíveis interferências. E o ciclo de vida do nosso trabalho não acaba com o fim das obras. Com a Temon Serviços, realizamos a operação e manutenção dos sistemas instalados, garantindo alta performance e qualidade no funcionamento dos sistemas durante toda a vida útil dos empreendimentos. Além disso, a Temon busca processos de pré-montagem dos diversos sistemas que executa. Remete para as obras tubos para sistemas de combate a incêndio e sprinklers devidamente cortados e conexões já identificados e etiquetados. Pelos melhores resultados, a Temon valoriza o dinamismo do relacionamento multidisciplinar entre as várias equipes das obras e trabalha somente com mão de obra treinada, habilitada e que atende a todos os requisitos legais. Contamos com as certificações ISO 9001 desde 2007 e ISO 18000 em andamento. Temos a certificação CRCC da Petrobras, além de prêmios recebidos como o Master Install e 500 Grandes da Engenharia. Todo este valor agregado é sintetizado e utilizado para atender O foco no planejamento, nos processos e nas técnicas aprimoradas de execução foi percebido pelo mercado e se refletiu em números significativos de crescimento dentro do mercado da construção civil, transformando a Temon em referência no setor. Maturidade é isso. Chegar aos 35 anos oferecendo credibilidade e segurança por conta de todas as experiências que já consolidamos. É construir pontes colaborativas com clientes e fornecedores. É realizar obras pensadas, com processos e métodos construtivos, padronizados e consolidados, como se tivessem vida para valorizar o que temos de mais importante. O bem-estar das pessoas que constroem, trabalham ou dela usufruem. Temon é garantia de performance e de funcionamento. Temon. Experiência e solidez são nossos alicerces. Desafio é o que nos motiva.